Fala pessoal, Mazo no Rancho aqui mais um dia com vocês Hoje dia 24 de dezembro de 2022 Fazer o review desse tratorito multicultivador aí, viu pessoal? Pessoal aí que tem curiosidade de conhecer, tá ok? Esse aqui é um Toyama 665 Ele é um tratorito, né? Conforme os convencionais Aí o guidão vem nessa parte aqui e não tem essa parte da rotativa aqui, tá bom? Essa rotativa aqui, ele levanta, né? Pra você tá fazendo limpeza, manutenção Aqui é onde você tira a rotativa Tem o grampinho aqui, você solta o pino, certo? Aqui é onde você faz a... Você solta aqui o guia, né? Essa roda aqui, ela é fixa, tá pessoal? Ela não... Infelizmente ela não vira pra lado nenhum Então você consegue fazer aqui Abaixando aqui, você faz a profundidade Até onde a rotativa vai afundar na terra Isso daí voga muito, viu pessoal? Com o tempo pegando aí a manha No começo você sofre bastante Então... Tchau, tchau!